Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje vamos falar sobre a importância das eleições americanas 2024 principalmente para quem estuda o tema Nezara-Gezara ou seja, os fundos de prosperidade e abundância para toda a humanidade Queridos, eu vou tentar ser o mais simples possível neste vídeo e vou começar falando que para haver uma mudança grandiosa como essa de ser aprovado o Nezara que começa com os americanos e depois o Jezara que daí é global, que daí participa-se vários e vários outros países é preciso sim a mudança, a palavra como eu disse inicialmente porque se continuarmos do jeito que está, queridos irmãos, realmente toda essa distribuição só viria com outros eventos, de repente até mais pesados no planeta para poder haver realmente uma movimentação, conscientização dos líderes mundiais para poder ajudar as pessoas em todos os países de forma geral então é preciso neste momento uma mudança antes de vir qualquer coisa mais drástica, como aconteceu alguns anos atrás algum tempinho, pouco atrás, uma pandemia no mundo antes de acontecer isso é preciso realmente uma conscientização e para isso precisa haver uma mudança e começa sim com um país mais emergente com a maior potência mundial que é os Estados Unidos então são eles, o líder dos Estados Unidos que precisa tomar alguma ação, alguma providência para que todos os outros países possam promulgar a Nezara, a Nezara e depois o Jezara algo que foi realmente impedido alguns anos atrás, lá por 2001 quando houve aquela questão que aconteceu em setembro, lá nos Estados Unidos então tudo foi adiado, mas chegou agora o momento disso está prestes a acontecer de uma forma geral de uma forma de uma união entre praticamente todos os países para ajudar todos aqueles que precisam ou seja, igualar as sociedades da humanidade para que não haja fome, para que não haja realmente pobreza e muitos desencarnes por causa disso, inclusive por falta de alimentação então, queridos irmãos está começando um novo mundo um mundo melhor isso já é predito já anunciado até por nosso amado irmão Cristo sobre os tempos vindouros sobre os partos mas também sobre a grande era de ouro e isso também começa na mudança porque como nós não precisaremos desencarnar para poder viver uma nova terra viver o novo mundo viver a era de ouro então nós teremos que transmutar mas isso também depende da consciência da humanidade ou seja, os eventos se vai ser drásticos ou não depende do nível de consciência da humanidade e isto vem com a bondade dos líderes mundiais isto vem com a conscientização primeiramente dos líderes dos países das regiões para que possam fazer com que suas populações pensem em melhor porque ninguém vai, por exemplo se uma pessoa a gente tem que ter uma consciência mais elevada mais sabedoria de como tratar toda a humanidade como regiões como a África, por exemplo que tem só muitas populações passando muita fome e tudo mais mas também como tem também aqueles atritos pessoas morando na rua mesmo no Brasil e também aqueles que assaltam que roubam até enfim para poder comer para poder sustentar sua família então o que é preciso? uma conscientização até daquelas pessoas também que praticam o mal então é um nível de frequência vibracional é um nível de consciência que precisa também mudar né? então o que é preciso agora nós prestarmos atenção nas eleições americanas porque a partir disso é que haverá uma grande mudança e se continuar como está com todo respeito não estou vamos dizer aqui para falar de política nem para vamos dizer assim apoiar um político ou outro nem um lado ou outro eu estou falando que é necessária uma mudança e sim vamos analisar então pontualmente né? de uma forma sensata o que acontece lá nos Estados Unidos nós sabemos que há muitas algumas décadas né? temos um temos os presidentes sempre seguindo uma sequência de líderes né? que se tornam presidentes e depois seus sucessores apoiam para que outros líderes continuem a ganhar ou seja há décadas né? o mesmo não vou dizer o mesmo partido né? porque como eu disse não há lados políticos mas os mesmos escolhidos continuam no poder desde que um presidente lá atrás sofreu um ataque e desencarnou forçadamente era um presidente que iria fazer o bem para todos lá na América inclusive com certeza iria ajudar muito o planeta todos os outros países né? a ter uma consciência bondosa melhor mas infelizmente ele foi desencarnado forçadamente e depois dele todos que se sucederam todos que entraram no poder foram os escolhidos das elites né? ou seja da ponte da ponta da pirâmide todos os seus sucessores então isso se manteve no poder até um tempo atrás quando um vamos dizer assim o que eu posso falar deste concorrente aí a presidência que foi presidente né? por quatro anos perdeu as eleições depois agora está concorrendo novamente ele é um socialite vamos dizer um empresário multibilionário e tem seu próprio dinheiro e por isso ele quis concorrer as eleições por ter seus recursos ter seus contatos estar ali junto a nata também entender como é que funciona essas elites né? esses domínios e todas essas manipulações que ocorrem e quis ali lutar pela presidência inclusive até os Simpsons já tinha predito isso né? isso aconteceu e daí agora está novamente uma nova eleição o que que eu digo a vocês o presidente atual olha eu estou fazendo uma analogia por ser sensato do que todos até agora até o momento quem está no poder agora faz parte da sequência dos escolhidos da elite que sempre dominou lá pelo menos quase todas as vezes a presidência americana e consequentemente a ONU entre todas essas organizações mundiais então os Estados Unidos tem um poder total praticamente em opinar dentro dessas organizações então por isso que o presidente de um país como este é importante principalmente para liberar o Jezara liberar o Nezara e Jezara já totalmente diretamente junto com outros países então esses quatro anos que passaram-se não foi liberado por quê? porque o presidente atual que está no poder ele segue uma sequência dos escolhidos ou seja é um presidente que pode criar atritos entre países não está não procurou liberar nada para ajudar o próximo de algumas formas e pensamos que talvez uma mudança talvez com esse novo concorrente aí que vai que pode se reeleger depois de perder as últimas eleições e teve está tendo muitos ataques inclusive teve um ataque sobre ele esses dias eu não vou mencionar sobre isso porque senão o vídeo é barrado mas esse candidato sofreu um ataque e conseguiu sobreviver por um triz por um triz de certa forma foi protegido divinamente está vivo ou seja tentaram derrubar mas não conseguiram de certa forma foi protegido e olha foi por um triz velho por uma orelha então digo a vocês queridos irmãos tudo isso é muito estranho nós estamos em grandes diante de grandes mudanças no planeta de forma natural estamos de mudanças também na liderança mundial e estamos aí tendo aí estamos prestes a ter uma eleição eleição que pode realmente mudar muita coisa e aí é que nós vamos ver o que ocorrerá o que será então vamos pensar positivo e analisar realmente essas eleições porque vai dar o que falar entendeu o que aconteceu recentemente graças a Deus deu tudo certo aparentemente apesar de de ter havido um sofrimento uma pessoa abatida ou talvez mais até que estava lá mas a grande questão é tudo isso é uma consequência de algo que está sendo visto porque as verdades estão aparecendo as mudanças estão ocorrendo e é preciso ter muitos bons olhos para ver os detalhes então será que queremos realmente porque a gente pode pensar poxa o que tem a ver os Estados Unidos com o Brasil tudo tem a ver porque o Brasil é um país com muitas riquezas naturais é o celeiro vai se tornar o celeiro do planeta e precisa ser apoiado não podemos deixar por exemplo esses desmates aí nos lugares entendeu para poder adquirir riquezas naturais e entre outras coisas e acabando com a mãe natureza no Brasil inclusive com as próprias riquezas e tudo sendo vendido tudo sendo privatizado e tudo sendo entregue até onde isso vai parar e de repente tudo vai ficar nas mãos de empresas privadas e o nosso a população talvez não tenhamos domínio mais nenhum em próprios líderes do país do Brasil possa não ter mais liderança nenhuma a não ser cobrar de nós impostos e tantas coisas assim mas a grande questão é quais os benefícios nós precisamos ter apoio de outros países que investam no próprio brasileiro e que realmente faça nossa terra crescer nossa terra se tornar um país de primeiro mundo e sim um país que possa em união a outros países e todos esses líderes que tem bom coração apoiadores que possam apoiar toda a humanidade de uma forma equalitária distribuindo recursos financeiros para que todos tenham igualdade ajudando também que a tecnologia avance e faça com que as pessoas também possam viver mais as suas vidas e buscar a felicidade do que trabalhar como escravas eu acho que as pessoas tem que chegar a trabalhar três horas por dia e poder depois fazer as outras coisas que gostam praticar seus hobbies seus dons e buscar a sua felicidade e com a tecnologia isso pode acontecer mas essas tecnologias precisam ser mostradas elas precisam ser apresentadas não podem ficar enguardadas aí e esses líderes atuais eles guardam as tecnologias e não querem fazer com que as populações mais vamos dizer menos com recursos financeiros possam usufruir de certas coisas que poderiam já estar sendo implantadas em todos os países então queridos irmãos a elite precisa raciocinar que elas não têm para onde fugir bancos não vai adiantar a mudança planetária está diante de todos nós não há como se esconder então é melhor elas começarem a se conscientizar em praticar o bem ao invés do mal porque dinheiro no final das contas não vai ser mais necessário os fundos de prosperidade virá para mostrar para toda a humanidade que ela tendo os recursos financeiros a felicidade no final das contas vai depender do seu próprio interior porque não adianta você ter dinheiro todos os recursos poder ter todos os bens materiais que possa desejar como muitos outros já tem aí e de repente não se consegue ser totalmente feliz então queridos irmãos vai chegar um momento realmente na era de ouro que a felicidade não será coisas materiais porque para que ter um veículo um carro um carro importado ou qualquer carro que seja se de repente haverá tecnologias como o próprio teletransporte ou seja para que se importar com gasolina com petróleo se de repente vai haver sim naves espaciais movidas a outros tipos de combustíveis de forças motriz e entre tantas outras tecnologias que o que a gente pensa hoje que é válido ai puxa preciso pagar uma conta de luz não haverá outras formas de iluminar haverá outras energias pelo próprio ar então queridos irmãos realmente a distribuição de EZARA os fundos de prosperidade virão para realmente conscientizar que todos devem ter os alimentos que precisam se alimentar todos devem contribuir também com o trabalho humanitário uns com os outros para poder sim termos alimentos para poder alimentar toda a humanidade porque e também preservar a mãe natureza a água do planeta e tudo isso pensando num bem maior então os recursos serão distribuídos para que as pessoas comecem a pensar mais no bem terá sim uma questão egoica mas por isso há mudança da frequência do planeta porque cada vez mais os valores financeiros serão investidos realmente em coisas benéficas para o seu próximo então queridos irmãos através dos seus verdadeiros sonhos que vem de dentro que vem que vem da espiritualidade do seu próprio desenvolvimento expansão da consciência é onde todos vão realmente se conscientizar do que tem do que realmente devemos dar valor então tudo começa com essas pequenas mudanças que estão acontecendo e as eleições americanas é uma das pequenas mudanças que farão grandes coisas para o nosso futuro então fiquemos atentos com o que pode acontecer né está prestes a acontecer aí algo coisas né muito surpreendentes como já está acontecendo e abalando muitos espectadores aí né coisas surpreendentes mas temos que orar e temos que desejar o melhor porque a gente quer sempre o bem a gente quer que o bem reine a gente quer que o amor e o respeito ao próximo reine então vamos lutar por isso né e vamos desejar que realmente esses líderes essa cúpula mundial a ponta da pirâmide lá por 5% né de toda a humanidade que detém todos os recursos financeiros muito mais do que o restante dos 95 possam realmente pensar assim poxa vamos distribuir esses recursos vamos ajudar o próximo porque agora a gente tem que fazer coisas positivas porque a mão de Deus está chegando em cima desse planeta e é melhor a gente se tornar bonzinho agora e ajudar do que ficar prejudicando mais porque realmente tudo vai mudar e a gente vai ter que viver pelo espírito e pela alma né porque Jesus está voltando e só viverá no reino na nova era na era dourada aqueles que realmente estiverem aptos em amor e luz e assim será por hoje é só amados irmãos amo vocês gratidão muitas bênçãos e até a próxima vitória da luz a Allison a T T a E aí